Eu fiz um roteiro Vai acordar com o sol raiando e no café um papo bom E avisam tu, vai de quem dormiu e não queria estar de pé Como que eu pude quase me esquecer da trilha sonora que passava na TV Escovar de dente combinando e tua voz ressuando, eu amo você Histórias da minha cabeça Eu mal te conheço e planejei nossas histórias da minha cabeça Eu mal te conheço e planejei nossas histórias da minha cabeça Eu mal te conheço e planejei nossas histórias da minha cabeça Cê tá no roteiro da minha vida inteira Tô tatuagem inteira estelar no braço Calo no dedo do teu violão de aço Tua dicção afetada pelo cansaço Me obrigando a legendar Eu quero que você seja minha comédia romântica Quero tudo perfeito, tudo medida em escala prática Quero salvar de palma, quero alguém pra chorar Sou mais de ser que tá do lado meu Que diz amor, sou todo seu E faz de contar que a vida é um livro de poema Que Clarice escreveu, que enxergou o galileu Em uma sombra Descansei da luz do sol Pra perceber que mais uma vez são só Histórias da minha cabeça Eu mal te conheço e planejei nossas histórias da minha cabeça Eu mal te conheço e planejei nossas histórias da minha cabeça Cê tá no roteiro da minha vida inteira Cê tá no roteiro da minha vida inteira Cê tá no roteiro da minha vida inteira